Fala pessoal, sou o Mateuzinho Dev Full Stack aqui na GIO e hoje vamos quebrar alguns mitos e revelar algumas verdades sobre a vida dos desenvolvedores e profissionais de TI. Se você já se perguntou se todos os devs são hackers e vivem isolados ou se passamos a vida inteira resolvendo bugs, esse vídeo é pra você. Bora lá quebrar todos os estereótipos? Eu tô me sentindo muito blogueirinho família. Sabemos tudo sobre computadores. Gente, isso é um mito. Embora tenhamos muito conhecimento sobre tecnologia, não somos os mestres da informática. Todo mundo acha que somos capazes de solucionar qualquer problema técnico. Mas na verdade, enfrentar um problema em um servidor é como explorar um labirinto digital cheio de surpresas. Os servidores são ecossistemas complexos, com seus próprios desafios. Não é simplesmente apertar um botão e tudo fica resolvido. Enquanto temos nossas ferramentas e habilidades, também precisamos de tempo, pesquisa em documentações oficiais e fóruns. E além disso, a gente precisa de muita paciência para desvendar os bugs que surgem. Então pense duas vezes antes de pedir para consertar a sua impressora ou resolver algum problema com a sua internet. Esse não é o nosso trabalho. Todo devs sabe tudo sobre cada linguagem de programação. FAKENETY! Gente, é muito importante entender que as habilidades de dominar todas as linguagens de programação é tão provável quanto um músico ser bom em todos os instrumentos do mundo. Um pianista pode brilhar no piano, mas ele pode simplesmente não conseguir tocar uma bateria. Os desenvolvedores também têm suas preferências e habilidades. E não somos mestres poliglotas em código. Embora tenhamos as nossas favoritas, por exemplo, eu gosto muito de Python e React, que são as linguagens que me faz sentir em casa. Cada linguagem é um universo próprio. Nós também precisamos nos familiarizar com a sintaxe, as bibliotecas e os padrões de cada linguagem. Então da próxima vez que alguém presumir que você pode codificar em tudo, lembre-se, somos mais como músicos. Buscamos a maestria em nossos próprios instrumentos de código. Somos apaixonados por resolver problema. E isso é verdade, famil. Somos absolutamente apaixonados por desafios. Afinal, o código é muito mais do que uma série de letras e números. É um quebra-cabeça que requer uma análise minuciosa e uma criatividade para encaixar as peças de uma maneira correta. O que para alguns pode ser um enigma impossível, para nós é um desafio para testar nossas habilidades. A cada bug resolvido, a cada otimização implementada, é onde encontramos nossa satisfação profissional. É a nossa curiosidade e a nossa paixão por superar obstáculos que nos mantém inovando na tecnologia. Portanto, da próxima vez que nos vir imersos em linha de código, lembre-se que estamos movido pelo desejo de desvendar algum segredo digital. E é um problema de cada vez. Só trabalhamos com o código o dia inteiro. Mito! Esse é clássico, mas não. Nosso dia a dia não se resume apenas a digitar linha de código. Somos arquitetos digitais, construímos estruturas sólidas que sustentam o mundo digital. O planejamento é o nosso alicerce, delineando o que será construído e como. A arquitetura é a moldura das nossas criações, onde projetamos os pilares que sustentarão todo o sistema. A análise que leva a compreender os desafios e identificar as melhores soluções. E os testes? Ah, os testes! São os nossos guardiões de qualidade, assegurando que cada peça se encaixa perfeitamente. Portanto, da próxima vez que nos vir diante de um monitor, lembre-se de que estamos muito além das linhas de código. Não precisamos de habilidades sociais e trabalhamos isolados. Gente, essa é a maior fake da vida. Ao contrário do senso comum, devs precisam sim saber comunicar com pessoas. Afinal, as habilidades sociais são soft skills fundamentais no universo tech. Trabalhar em equipe é primordial, onde cada membro desempenha um papel crucial. A comunicação eficaz é a chave do sucesso de um profissional de TI, permitindo que as ideias fluam, soluções sejam articuladas. Não somos apenas teclados em uma sala escura. Dominar a arte de se expressar e ouvir é tão essencial quanto dominar a arte de programar. Lembre-se de que nosso sucesso não é um esforço solitário, mas a soma da paixão por tecnologia e a habilidade de se relacionar. Todo dev é hacker. Gente, mito. A figura de um hacker é quase um ícone da cultura tecnológica, né? Principalmente por causa do que vemos no cinema. Mas a verdade é que ser um desenvolvedor não nos transforma em messes do cyberspaço. Não estamos constantemente hackeando sistemas de alta segurança ou invadindo a NASA. Embora alguns realmente tenham conhecimento sobre cibersegurança, nosso foco é criar, otimizar e resolver desafios de software. Quando nos ver imersos em código, lembre-se que estamos criando e construindo, não invadindo o site do governo, beleza? E também não venha pedir para hackear o celular da sua namorada para espionar o que ela está fazendo. Isso não tem nada a ver com desenvolvimento. Adoramos aprender tecnologias novas. Gente, isso é verdade. A paixão pelo aprendizado é o combustível que nos mantém avançando. A gente sempre está buscando por conhecimento, mergulhando de cabeça nas novas tecnologias, frameworks e paradigmas. Cada avanço é uma oportunidade de expandir nosso arsenal técnico e aprimorar nossas habilidades. A evolução no mundo da tecnologia nos inspira e a perspectiva de dominar algo novo é tão emocionante quando desvendar um enigma. E isso também diferencia um bom profissional de TI. Quanto mais faminto por aprender, mais sucesso ele vai ter na área. Você já viu aquele profissional tech com os olhos brilhando falando sobre a última tecnologia que aprendeu? Então, não é apenas entusiasmo, é uma paixão por aprender e inovar. Somos especialistas em qualquer nova tecnologia. Gente, isso é um mito. A gente não se transforma em expert em uma nova tecnologia logo quando ela surge. Assim como o jogador não se torna mestre em um novo jogo assim que ele começa, leva um tempo. Dedicação, prática, eu realmente preciso dominar aquilo. Embora a gente já tenha a habilidade de assimilar conceitos rapidamente, a verdadeira maestria requer experiência, experimentação e muitos bugs pela frente. A curva de aprendizado não é linear. Enfrentamos desafios e obstáculos ao mergulhar em novas tecnologias. É muito fácil e rápido conseguir emprego na área. Gente, cuidado com essa frase, porque é um mito total. É inegável que há uma abundância de vagas disponíveis para profissionais de tecnologia. Mas isso não significa que é fácil. Conseguir seu emprego é necessário se dedicar como qualquer outra profissão. Se seu objetivo é segurar uma posição gratificante, onde possa enfrentar desafios estimulantes em conjunto com uma equipe talentosa, empresa, a jornada pode ser mais exigente. A pressa em garantir um emprego pode resultar em uma escolha menos do que o ideal. Aceitar uma oferta rapidamente, sem considerar plenamente estar alinhada com seus valores e objetivos, não é uma abordagem muito sábia para sua carreira. Aqui na DIO, nós temos a Talent Match, uma plataforma inteligente que avalia e classifica automaticamente o seu currículo e conecta você às empresas mais inovadoras do mundo. Com a Talent Match, os recrutadores entram em contato com você de uma forma mais rápida e mais fácil para iniciar o seu processo seletivo. Precisamos fazer uma faculdade para ser um programador. Bom, na verdade, esse é apenas um dos caminhos para o mundo da programação. Muitos profissionais de sucesso são autodidatas e buscam recursos online disponíveis, seja em fóruns, seja no YouTube ou seja procurando no Google. Aqui na página de I.O. você pode encontrar vários cursos desse tipo. Por exemplo, o DIO Pro te oferece um caminho direto com material didático próprio e certificação, tudo focado para te preparar de forma objetiva e alinhado com as demandas do mercado. Com o currículo bem elaborado, você economiza tempo e ainda acelera o seu aprendizado. Mas galera, não podemos esquecer que na carreira de um programador a prática é fundamental. Comece a desenvolver projetos próprios, mergulhe em desafios reais e construa um belo seu portfólio. A experiência prática solidifica o conhecimento teórico, permitindo que você se destaque em entrevistas e no campo de trabalho. Então a resposta é clara, embora seja uma opção, a faculdade não é a única para se tornar um bom programador. Sua dedicação em aprender e praticar constantemente é o que te levará ao sucesso. Isso não quer dizer que os diplomas universitários não são importantes para programadores. Com certeza um diploma universitário vai te ajudar a abrir portas. Bom família, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o nosso mundo e eu te convido a fazer parte desse mundo também entrando aqui na comunidade e clicando aqui na nossa descrição. A GIO é a maior comunidade de aprendizado contínuo em tecnologia da América Latina e com certeza é sua melhor opção para ingressar nesse mundo com um passo a passo claro e objetivo, cheio de pessoas para te auxiliar e te ajudarem nesse processo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima e te espero aqui na GIO.